E aí, Costelão? E aí, Costelão? E aí, Tauzão? E aí, Dudu? Dudu? Um, dois, três, testando, alô, alô, alô. E aí, Guruga da Zê, você tá aí? Olha como fica. E o Inbox, cadê? Cadê o Inbox? Tem que fazer agora, mas já tô usando. Vou botar pra vocês aqui, galera. Isso aqui é uma, como é que chama? O que eu falei ontem? Módulo multimídia, né? Tá aqui escrito, ó. É, módulo multimídia, ó. Mídia mod. Esse acessório aqui, ó. Que você encaixa sua GoPro 9 e ele já vem esse microfone externo. E nele, nele, Guga, tem a opção de colocar o microfone P2, como se fosse o adaptador, entendeu? E aí, o que vocês acharam? Primeiro teste do mídia mod, né? É, mídia mod na GoPro Hero 9. Hã? Depois eu vou testar o nosso microfone Dudacel com ele. Aqui é apenas um videozinho rápido pra fazer esse teste, beleza? Que fica legal pra fazer vlog, é, Guga? Porque tem essa lente aqui, ó. Lente não, né? Tem um display frontal na câmera e o microfone fica direcional, né? Deve ficar, eu acho que deve ficar legal, né? Comenta aí o que vocês acharam, beleza, galera? Esse produto que eu tô usando, ó. É uma Hero 9 Black com esse acessório dela aqui, ó. Que eu adquiri, beleza? Valeu, galera. Ah, vou deixar na descrição da onde eu comprei, tá? Foi importado, eu importei. Tive a sorte de não ser taxado, então... Tava na promoção e eu consegui... É, aproveitar, né? É... Adquirir, beleza? Vou deixar na descrição o link, tá bom? Não foi nacional, demorou mais ou menos uns... Um mês, mais ou menos. Foi até que meio que rápido, que geralmente... Geralmente a importação demora dois, três meses. Esse aqui foi rápido, beleza? Valeu, galera. Depois eu vou fazer vídeo teste usando o microfone do Dacel, beleza? Valeu. GoPro, pare de gravar.